Na minha companhia na coluna Giro Business, o CEO da Horizon, Milton Pilão. Pilão, bem-vindo ao Giro Business, dado o nosso propósito, nossa missão, gerar valor às pessoas que nos assistem ou que nos ouvem nas rádios. Isso dito, Pilão, eu quero trazer aqui uma informação de bastidores, uma curiosidade. Como se dá na prática o processo de reutilização de resíduos urbanos, os sólidos, para a geração, por exemplo, de energia elétrica ou de biogás? E como o Brasil está em termos de competitividade e tecnologia nesse contexto? Obrigado. Hoje a Horizon é a maior geradora de energia renovável de resíduos do país. Isso é, a transformação de resíduos como um combustível, ela é uma realidade fora do país, com milhares de plantas de operação e que a gente trouxe para cá, para o Brasil, para transformar os nossos resíduos em algo, a parte que não é reciclável, em algo que seja reutilizável. Então a gente hoje é um dos maiores produtores de energia renovável. Na tecnologia, existem várias tecnologias para isso e pode transformar o biogás em energia ou pode ter uma tecnologia chamada Waste to Energy. E além da energia, existe todo o potencial de biogás que se transforma em biometano. O que é o biometano? O biometano é o gás natural renovável. É uma grande fonte de geração de energia que permite às indústrias brasileiras se descarbonificarem a partir do momento que ele troca o gás natural pelo gás natural renovável advindo dos ateus sanitários. A gente chama até de pré-sal caipira, os ateus sanitários. dado o volume de gás que existe em nossos aterros. E a Horizon se prepara agora para lançar uma empresa de gás renovável que deverá ser um grande player, um player relevante nesse mercado a partir do ano que vem. Em resumo, o Brasil é competitivo, ele tem tecnologia disponível e ele está pronto para a geração de valor em cima desses resíduos, Pilão? Sim. Realmente uma agenda positiva, levando ao conhecimento de todos a competência, a tecnologia instalada para, então, transformação do resíduo urbano sólido em energia e outros produtos de valor. O tema é relatado por Pilão, Milton Pilão, CEO da Horizon, que está comigo durante toda semana aqui, na coluna Giro Business.